Vou mostrar aqui, pessoal, como que eu faço o recorte dessa caixinha aqui, beleza? Tá aqui a peça. Eu já fiz o encaixo que vai entrar aqui nesse recorte, no ponto de esgoto e da torneira de água aqui. Agora eu vou mostrar como que eu faço dessa caixinha aqui de luz, beleza? Pronto. Eu vou transferir a marcação nesse piso aqui, no azulejo, que já está assentado. Vou usar o esquadro. Pronto. Pronto. Agora aqui, eu vou pegar o espaçador, vou colocar ele e vou marcar o que vai ser aqui e aqui. Pronto. Agora eu vou colocar aqui, encaixar ele e vou transferir para a peça. Prontinho. Agora eu vou marcar. Pronto. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.